A sexta reunião da CPI do Pedágio foi a mais longa até agora. Na pauta de requerimentos, os deputados aprovaram as solicitações para as oitivas. Ficou decidido que cada empresa ou pessoa poderá ser convocada ou convidada, dependendo da necessidade da CPI. Mas a principal discussão girou em torno da quebra de sigilo bancário e telefônico. O requerimento foi adiado por mais quatro sessões, para que a CPI reúna mais documentos e tenha mais argumentos ao acionar a justiça. Os nossos advogados todos são unânimes em afirmar, inclusive me trouxeram até um relatório do ministro Celso de Belo, explicando sobre essa questão de quebra de sigilo. Não é muito simples fazer isso, tecnicamente. Você tem que ter realmente um dado concreto de posse da CPI que possa chegar nessa situação. Ainda não temos, ainda não temos. Poderemos até ter, certo? Com as informações que estão chegando, com os depoimentos. Mas não basta só um depoimento, tem que ter documento comprovando isso. E ainda não temos tudo isso em mãos. A sessão também teve a presença da promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, que falou das ações judiciais envolvendo o pedágio. A promotora estudou as ações de 2009 a 2012 e encaminhou o relatório final à Procuradoria da República. De acordo com ela, não foram encontradas irregularidades nos contratos. Eu não verifiquei a existência de nenhum crime, certo? E a conclusão que eu cheguei, que se fazem necessárias algumas correções, o que resultou, inclusive, numa recomendação administrativa expedida pelo Ministério Público do Estado do Paraná e direcionada ao excelentíssimo governador do Estado do Paraná. O último a ser ouvido pela CPI foi o Procurador da República, Diogo Castor de Matos. No depoimento, ele destacou a importância da CPI do pedágio e ainda sugeriu a interferência da Assembleia Legislativa em pedidos de revogação de contratos de concessão. No meu ver, é atuar. A CPI tem uma força política muito grande, tem uma credibilidade muito grande em relação ao Estado do Paraná. Como o Poder Legislativo tem a função de fiscalização do Poder Executivo, creio que recomendações para que o Estado do Paraná realmente procedesse essa revisão unilateral ou a revogação desses convênios absurdos na região. Mas absurdos, absurdos. Quando eu falo absurdos, é uma coisa que é básico. Você não pode conceder uma rodovia federal sem licitação. Acho que isso não precisa ser um experto em direito para saber. Primeiro dizer da importância que foi a vinda dessas pessoas hoje aqui. Contribuíram muito, trouxeram informações. Agora, tecnicamente, vocês perceberam também que ele trouxe uma afirmativa do ponto de vista jurídico. Qualquer ação que nós tomamos aqui, que caia lá na Justiça, infelizmente tem demorado e o pedágio virou um processo mais de judiacilização. Virou tudo lá na Justiça e quem perdeu com isso foi a população. Então, a atitude da Assembleia em estar com essa CPI, investigando, trazendo essas pessoas aqui, conversando, buscando informações de forma bem transparente, tenho certeza que o cidadão paranaense já está ganhando com isso. O relator da CPI, deputado Douglas Fabrício, aproveitou para fazer um balanço das sessões já realizadas. Eu avalio muito positivas. Bom debate, as pessoas trazendo as informações, nós aprendendo também sobre isso. Os contratos estão chegando, já vem discussões dos aditivos. Imagine aí, tem uma história já desse pedágio, como que começou, né? Me parece que esse pedágio já começou meio torto, do jeito que começou. E depois, com o decorrer de algumas ações políticas, de alguns políticos, ela entortou mais ainda. E foi acabando, ficando mais torto ainda, quando buscaram o judiciário. Porque, infelizmente, pelo que eu percebi aqui, e no depoimento de hoje, quem tem ganhado estas ações são as concessionárias. Quando a concessionária ganha, na minha forma de entender, ela busca um direito dela, tudo bem, mas o povo perde. Porque a obra não acontece, o pedágio continua, o preço é alto, quer dizer, não é o que nós queremos. Então, por isso, a CPI, para fazer com que as coisas possam melhorar, no meu entendimento. Então, por isso, a CPI, para fazer com que as coisas possam melhorar,